Oi minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu ando muito sumida aqui do canal, mas é porque tá acontecendo muita coisa, o ano tá muito corrido, então não tô tendo tempo de gravar vídeo, mas eu prometo a vocês que ano que vem eu volto com tudo aqui no canal. Inclusive, quero pedir sugestões a vocês de temas pra abordar aqui no canal, tá certo? Então, deixem aqui embaixo nos comentários. Bem meninas, espero que vocês estejam bem, só passei mesmo pra dar um alô pra vocês, tá? Espero que esse ano que vai entrar agora de 2021 seja ótimo, bom pra nação inteira, né? Pra todos nós, que seja um ano de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade, se Deus quiser, porque esse ano que tá indo embora não foi fácil pra ninguém, né? Espero que seja melhor do que esse, tá bom, meus amores? Não esqueçam de deixar as sugestões de temas pra abordar aqui no canal. Se vocês querem assuntos sobre cabelo, se vocês querem assuntos, é, continuar sobre o assunto de vendas, seja qual for o assunto que você quer que eu aborde aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários, manda sugestões de vídeo pra mim, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, Deus, feliz ano novo pra vocês e até o próximo vídeo.